Tempo agora para o nosso Magazine Semana em África. Semana em África Bem-vindos a mais uma Semana em África. A atualidade desta semana ficou marcada pela tomada de posse do José Maria Neves como novo presidente da República de Cabo Verde, que sucede a Jorge Carlos Fonseca. Orfeu Lisboa fez-nos o relato a partir de Cabo Verde. José Maria Neves foi em Poçal como presidente da República de Cabo Verde. Fez o seu primeiro discurso na língua cabo-verdeana, alternando-o com a língua portuguesa. Diz que a partir de agora é presidente de todos os cabo-verdeanos e de todas as cabo-verdeanas. José Maria Neves elege com prioridade a recuperação de Cabo Verde no pós-pandemia. A grande prioridade nacional tem de ser necessariamente a reconstrução do país neste ciclo doloroso do pós-pandemia. Trata-se de uma tarefa ingente e que exige a convocação de toda a nação. Angola assinalou esta semana o 46º aniversário da sua independência. O presidente João Lourenço deixou uma mensagem dirigida aos angolanos. Ouçam-lo. Nos quase 20 anos de paz, juntos fizemos um caminho que deve nos orgulhar. Construímos e reconstruímos portos, aeroportos e caminhos de ferro. Investimos na educação e na saúde, através da construção e reconstrução de escolas e hospitais em todo o país e do recrutamento de milhares de professores, médicos e enfermeiros. Aumentamos a oferta da habitação. Reduzimos a taxa de anafotismo. Aumentamos o número de carteiras em todos os níveis de ensino. Incrementou-se consideravelmente o número de camas hospitalares, meios de diagnóstico e tratamento do Sistema Nacional de Saúde. Cresceu consideravelmente o investimento na produção, transporte e distribuição de energia elétrica e de água potável à escala nacional. Para vencermos os desafios de hoje, precisamos de continuar a investir o nosso tempo, o nosso conhecimento e os nossos recursos na alteração da estrutura econômica de Angola através da diversificação da nossa economia. Ainda em Angola, o projeto da alteração à lei orgânica das eleições gerais também foi aprovado esta semana. É a segunda vez que o diploma foi a votação após ser reapreciado em alguns pontos a pedido do presidente angolano. Mais pormenores com Francisco Paulo. O Parlamento Angolano aprovou a proposta da alteração à lei orgânica das eleições gerais que prevê a realização do pleito eleitoral provisto para 2022. O projeto de iniciativa presidencial passou com 132 votos a favor, nenhum contra e 41 abstenções. Continuamos em Angola. Adalberto da Costa Júnior formalizou a sua candidatura e foi o único candidato à liderança da UNITA, o Sâmulo em declarações à Agência de Notícias Lusa. Impõe-se aqui dizer que a apresentação desta candidatura representa da nossa parte uma integral disponibilidade de servir o partido e através deste servir a Angola. O partido tem uma autoridade para poder receber esta pluralidade e este espaço de debate contraditório. Na Guiné-Bissau, o presidente da Assembleia Nacional Popular esteve em audiência de trabalhos com o presidente da República. Um encontro em que foi abordada a espinhosa questão da reforma constitucional numa altura em que tem havido especulação sobre uma eventual dissolução do Parlamento. Mais pormenores com o Moçá Baldé. Para já não será desta que o Parlamento guiniense será dissolvido. Foi isso mesmo que transpareceu nas declarações do presidente do Parlamento, Cipriano Kassama, a saída de uma audiência de trabalho que manteve esta segunda-feira com o presidente da República. O Marci Soco embalou e Cipriano Kassama analisaram a vida do país, cada um informou a sua agenda dos trabalhos e cada um prometeu encontrar mecanismos para a pacificação definitiva da Guiné-Bissau. Foi o que disse a imprensa Cipriano Kassama. Falamos também não só da vida do país, como é que o país está neste momento, como é que podemos encontrar uma solução para estabilizar e trazer a paz definitiva aqui na Missão. Essa cordialidade que se constatou hoje vai se manter. Eu, enquanto segunda figura do Estado, estou à disposição, na sua excelência, senhor presidente da República, nos sumidos russos. Quanto à polêmica questão da revisão constitucional que divide o Parlamento da Presidência da República, Cipriano Kassama disse que o assunto não foi abordado na reunião de hoje, mas reafirmou que a iniciativa da revisão da Constituição é da exclusiva competência do Parlamento. Ainda na Guiné-Bissau, um avião que saiu da Gâmbia aterrou em Bissau sob ordens do presidente, um caso que instalou a polêmica no país. O nosso correspondente, Moçá Baldé, tem mais informação. A saída da audição na sede do Parlamento, o ministro dos Transportes e Comunicações, Augusto Gomes, disse que o governo também tem poucas informações sobre as circunstâncias reais da vinda da aeronave para a Bissau e, sobretudo, o que traz a bordo. Disse que o governo vai agora pedir informações às autoridades da Gâmbia por ser o país de onde partiu o avião. Augusto Gomes pediu calma aos guineenses e disse que este caso é uma oportunidade para limpar a imagem da Guiné-Bissau. Entretanto, o deputado José Carlos Monteiro, presidente da Comissão Especializada do Parlamento para as Questões de Defesa e Segurança, denunciou hoje estar a ser alvo de ameaças de morte por parte de pessoas que não revelou. Disse apenas que seriam pessoas com responsabilidades no país. A chorar, José Carlos Monteiro disse não ter problemas nenhuns em colocar o seu lugar à disposição para que o seu partido, o Madem G15, encontre outro deputado que possa liderar a Comissão Especializada para as Questões de Defesa e Segurança. O deputado afirmou que tem a clara noção de que a qualquer momento pode ser preso até morto, tudo em conexão com as declarações que fez no Parlamento sobre o avião da polêmica. Em Moçambique, o chefe de Estado nomeou três novos membros do governo. O relato é do nosso correspondente, Orfeu Lisboa. Pela primeira vez em 46 anos de independência, o Ministério do Interior moçambicano passa a ser dirigido por uma mulher. Trata-se da Comissária-Chefe da Migração, Arsénia Massing, oficial superior da polícia que substitui no cargo a amada amiguidade, desonerado pelo Presidente da República, Filipe Nunes, que através de um despacho presidencial nomeou o general e antigo comandante do ramo do Exército Cristóvão Schumann para o cargo de Ministro da Defesa Nacional em substituição de Jaime Neto, também exonerado por Filipe Nunes, que deixou claro que a atual situação de país requer quadros comprometidos com a defesa da soberania. Em comunicado, a Presidência da República faz ainda saber que Constantino Alberto Bacela foi nomeado para o cargo de Ministro na Presidência para os assuntos da Casa Civil. Na África do Sul, a Justiça decidiu extraditar o antigo Ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Scheng, para os Estados Unidos da América, mais pormenores com a nossa correspondente, Mariamo Hassamon. O Tribunal Superior da Houtenha, em Jundsburgo, decidiu esta quarta-feira que Manuel Scheng deve ser extraditado para os Estados Unidos da América. A juíza sul-africana Margaret Ruth deu a sentença nesta quarta-feira ao apreciar o recurso interposto pela Organização Não-Governamental Moçambicana, fora de monitoria do orçamento FMO, que alegou que, caso fosse para Moçambique, Scheng não seria responsabilizado. Manuel Scheng foi detido na África do Sul em dezembro de 2018, a pedido das autoridades norte-americanas que o acusam de crimes financeiros e subornos no esquema da contração ilegal de uma dívida de 2,2 mil milhões de dólares no conhecido escândalo das dívidas ocultas. A semana ficou ainda marcada pela morte de Friedrich de Klerk, o último presidente do Apartheid, e também por um escândalo na República Centro-Africana. Militares portugueses estão alegadamente envolvidos numa rede de tráfico de diamantes, situação que está a ser investigada pelas autoridades. É o ponto final nesta rúbrica Semana em África. Nós, já sabe, estamos de regresso na próxima semana. Stephanie Palmer Tempo agora para voltar à atualidade internacional. Em França, assinala-se hoje o sexto aniversário dos atentados terroristas do 13 de novembro de 2015 em Paris, que constituiu um dos piores ataques terroristas cometidos em solo francês e que fizeram 130 mortos e 350 feridos. O julgamento arrancou no início do mês de setembro e tem a duração prevista de nove meses. Conta com um dispositivo máximo de segurança e uma sala de audiências criada para o efeito. Na Alemanha, a chanceler alemã Angela Merkel apelou hoje a um esforço nacional para travar a quarta vaga da pandemia causada pelo novo coronavírus e pediu a quem ainda não se vacinou que o faça, de acordo com uma notícia divulgada pela Agência de Notícias, AFP. É o ponto final desta segunda e última antena do dia da RFI em português. Continue a acompanhar-nos na internet em rfi.fr.pt e nas redes sociais Facebook e Twitter em RFI Português. Foi um gosto ter estado consigo. Votos de uma boa tarde.